Você se lembra da Bebel, da grande família, a atriz Guta Stresser, né? Passou-se o tempo, ela já tá de cabelos brancos. Vamos mostrar como é que a Guta tá hoje, inclusive um vídeo dela cantando. Você vai dizer se ela tem talento ou não. Antes, eu sempre lembro o prazer, eu sou o Fernando Borges. Esse aqui é o TV News No Ar. Não conhece o nosso programa? É fácil se inscrever. Clique no famoso botãozão vermelho de inscreva-se e me siga. Também no Instagram, arroba jornalista Fernando Borges. Vamos então às informações, né? O tempo passou, o seriado da grande família foi um tremendo sucesso. E claro, a Guta Stresser foi envelhecendo. Isso é natural, a Guta Stresser, até eu já estou ficando, olha só, com os meus cabelos brancos de perto. Dá pra ver que tem alguns aqui na luz, fica bem claro isso. E aí, gente, a Guta também foi envelhecendo. Ela já também tem os seus cabelos brancos. Ela, inclusive, posta algumas imagens, assim, nas redes sociais. Ela já tem esse vídeo. Só mostrar ela com as fotos que ela divulgou na internet, justamente com alguns cabelos brancos. E agora um vídeo pra você dizer se ela tem ou não tem talento cantando. Vamos ouvir. Me cansei de lero, lero Dá licença, mas eu vou sair do sério Quero mais Saúde Me cansei de escutar Me cansei de lero, lero É, Guta, achei mais ou menos. Dá pra melhorar, dá pra melhorar, dá pra melhorar Não esqueça de deixar seu comentário aqui em cima de escrever. Te encontro na próxima conexão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.